Bom dia a você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, se recupera da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. Ele está internado há duas semanas e um dia e hoje completa-se duas semanas exatamente desde que ele realizou a cirurgia. O presidente passou a noite bem, está sem febre e agora há pouco tomou o café da manhã. Ele comeu creme de frutas e tomou chá. Ontem ele comeu creme de abóbora e também na ceia frutas cozidas, pera e banana. Todos esses alimentos fazem parte da dieta pastosa, que foi introduzida pelos médicos durante o fim de semana e tem sido bem recebida pelo presidente da República. Por isso, o último boletim médico que foi divulgado pela equipe que cuida do presidente aqui no Hospital Albert Einstein, informa que eles vão gradativamente diminuir a nutrição parenteral, ou seja, aquela nutrição por soro e introduzir alimentos cada vez mais sólidos, justamente para que o trato intestinal volte a se acostumar com esse tipo de alimento e o presidente possa recuperar as suas funções normalmente. O quadro pulmonar apresenta melhora significativa, o presidente segue recebendo antibióticos por meio de soro e faz também exercícios de fisioterapia respiratória, motora e também caminhadas pelos corredores do hospital, que segundo informações da assessoria de imprensa, tem se tornado cada vez mais frequentes e intensas. Por ordem médica, as visitas continuam restritas e, por enquanto, não há nenhum tipo de compromisso oficial na agenda, mas o presidente continua acompanhando todos os atos administrativos do governo. Hoje foi publicado no Diário Oficial o indulto, um decreto de indulto, ou seja, o perdão da pena para presos com doenças graves e terminais. Esse decreto proíbe o indulto a condenados por corrupção, crimes hediondos, tortura e terrorismo. O presidente também continua acompanhando a situação em Brumadinho e uma das principais preocupações do governo é em relação à fiscalização de barragens. Por isso, nós vamos até Brasília conversar com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Luana. Olá, Ricardo. Bom dia novamente. A Agência Nacional de Energia Elétrica começa amanhã uma força-tarefa para inspecionar as barragens de 142 usinas hidrelétricas em 18 estados e no Distrito Federal. Essa primeira etapa de fiscalização vai até maio. Na segunda etapa, que vai de maio a dezembro deste ano, a ANEL vai inspecionar todas as barragens de hidrelétricas classificadas com dano potencial alto até completar 335 empreendimentos até o final do ano. A ANEL classifica as barragens por dois critérios, dano potencial alto e risco. Essa classificação de dano potencial alto diz respeito à área afetada pela usina, se é uma região densamente povoada, por exemplo, e não diz respeito às condições estruturais da barragem em si. Já o critério de risco, no critério de risco são avaliados itens como documentação do projeto e roteiros de inspeção de segurança e monitoramento. A agência vai inspecionar com equipe própria e apoio de agentes credenciados as barragens de 71 usinas de maior dano potencial. As outras 71 usinas que completam essas 142 que vão ser fiscalizadas até maio deste ano serão vistoriadas por agências estaduais conveniadas em cada região. A ANEL já fez vistorias presenciais em 122 usinas entre 2016 e 2018. Essas usinas vão voltar novamente a serem vistoriadas na segunda etapa dessa força-tarefa até o final deste ano. A gente fica por aqui, volta a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR.